E aí senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Egg Wars, mano que eu tô aqui de reverso, sim galera, hoje o reverso vai atacar no Egg Wars E cara, se vocês curtem Minecraft aqui no canal, curtem Egg Wars, curtem PVP, deixe o like porque é muito importante mesmo Então, vamos que vamos cara, vamos desossar isso aqui, vamos tentar ganhar muito isso aqui, porque hoje eu tô no pique, cara Hoje eu sou o reverso Sr. Pedro, tá ligado? Mano, pra quem não sabe, skin reverso é basicamente um cara do mal, um bad boy, tá ligado? E eu já gravei no Murder e no Bad Wars e agora no Egg Wars, cara Mano, tá muito legal, vocês tão curtindo muito quando eu gravo com skin reverso, então continue deixando o like, continue apoiando Mano, porque é muito importante, putz, já tô triste porque aí tem OP, cara, eu não sou muito fã de item OP no solo, tá ligado? Mas fazer o que, né? Tem que aceitar a vida, fazer o que? Bom, vamos aqui, vamos ganhar isso aqui Pessoal, outra coisa que é muito importante, Festival ADR Sábado agora em João Pessoa e Domingo Recife Então se você é de alguma dessas cidades, compra os ingressos que ainda dá tempo pra você conhecer a DR toda, conhecer eu, tirar foto comigo e tudo mais Cara, vai ser muito legal mesmo, beleza? Então vamos que vamos, vamos ganhar isso aqui Já deixa eu upar aqui meu gerador de ouro Boa, perfeito, upei E agora já vamos começar a proteger o nosso ovo, né? Bom, não sei se eu já guio já pro diamante Acho que eu vou dar uma guiadinha pro diamante e tudo mais Só pra gente já meio que, que tem um diamantezinho, né meu? Só um diamantezinho e tudo bem Galera, mano, outra coisa Por favor, comenta nesse vídeo e deixa muito, muito, muito like Porque o YouTube gosta de ver quem que é os inscritos mais ativos do canal, beleza? Então depende muito de vocês, cara Muito, muito, muito Então comenta e deixa o like, tá? Bom, deixa eu pegar mais duas obsidian aqui Vai, por favor, por favor, por favor Mais uma, mais uma One, one obsidian Vai, boa Beleza, galera Deixa eu vir aqui E pronto Tá Comprar isso aqui E cara, já vamos começar a proteger o nosso ovo Né? A gente é o rosa, não acredito Nosso cara é reverso E tá no time rosa, né? Belo reverso Belo reverso Bom, deixa eu vir aqui e pegar mais uma obsidian E... Pronto, galera Perfeito, mano Agora já vai dar pra gente meio que ter tudo protegido já com obsidian Tá? A gente já tá bem forte, bem protegido Mano Agora é só ruxar, mano Agora é só ruxar E terminar de proteger aqui, ó Tipo, meio que só pra Colocar mais umas camadas E tudo mais Pra não ficar tão na cara que tem obsidian, né? Bom Eu quero muito ruxar nos caras Tipo, muito mesmo Mas 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 Sei lá, né? Tipo Vai que o cara do nada é um louco da vida E me mata? Aquele cara ali do lado Não sei, né? Porque ali do lado Ah, tem um cara assim Pra você que não tinha ninguém Bom, vamos pro diamante Partiu, galera Com certeza que aquele cara já deve ter colocado coisa ali, né? Boa Calma Boa, galera Vamos Matei Perfeito Acho que ele já colocou obsidian Não, não colocou Tá, perfeito Boa Calma Que isso? Que isso? Meu Deus, o cara é esperto Espera Vamos ver no PVP então? Vamos ver no PVP então? Ele vai ganhar Ele tá lagado Espera Matei Uh Corre pra ele Corre pra ele Corre pra ele Corre pra ele Meu Deus, já levei um Já levei um Mano, juro, tô jogando muito Eu já levei um Eu já levei um Levei o Eu levei o cara muito suave Espera Boa Mano, só vou ficar pegando aqui mais alguns dimas Porque Eu preciso muito de diamante, mano Sério Tipo, muito Vamos ver o papo level 1, tá ligado? Tipo Pra colocar, tipo Ah Sei lá Ah, eu vou colocar level 1 pelo menos Pra ter 5 dimas Vai Boa Fui Partiu, galera Só vamos Mano, erro daquele cara foi querer ir pro meio sem obsidian, vai Tipo, mano Não vai, mano Não vai Se não tem obsidian, parça Não rola Bom Fiz isso aqui Isso aqui Isso aqui a gente dropa Fica com isso perfeito Tá Vamos na ilha daquele menor ali Daquele menor da VG Calma aí Fui Tendo por baixo Porque eu sou vida louca Partiu, galera Cara Seja o que Deus quiser Juro Juro por tudo E aí, irmão Suavidade? Boa Calma, galera Isso aqui vai demorar um pouquinho, tá? Ele foi pro velho Ferro Corre Corre, corre, corre Vamos Pega Pega o pombo Pega o pombo Pera Tadinho Fez uma proteção Mas Pegou meus timas Fez uma proteçãozinha Pó E acabou morrendo Fazer o que, né? Fazer o que? Se o reverso tá no Egg Wars Mano, juro Egg Wars Cara É um minigame que eu amo muito, velho Juro Tem um cara ali, ó Vamos lá, vamos lá Putz, mano Sinto muito pra você, velho Mas a gente não vai poder perdoar dessa vez, tá ligado? Tipo, nunca Pera Ah, não Ritem mais, mano Juro Boa Calma Pink tá com o ovo? Tá Então partiu Opa Pô Foi os dois Foi os dois Foi os dois Uh Foi os dois Pelo menos isso Não, ele é o purple Eu sou o pink, né? Ah, tá Beleza Bom Pelo menos foi os dois Então fechou Deixa eu vir aqui Comprar isso Isso, isso, isso E essa equipa Rapidão Boa, galera Perfeito, mano Muito perfeito Muito perfeito Tamo indo bem, mano Tamo indo bem Só continuar Só manter Só manter o ritmo, moleque Só manter o ritmo E tipo É isso, mano Tá ligado? Tá ligado, moleque Vamos pegando uns dimas aqui Tudo bem Já levamos três ilhas Que eu sou tipo louco Boa Deixa eu comer mais Sabe que eu tô tão ostentação Que eu como maçã Pra encher a fome Tá ligado? Eu sou tipo Muito ostentação Vai, vai Tá voando a melha O cara tá vindo pra cá Isso não é uma coisa Muito legal Esse cara Ele tá muito lagado Tá ligado? Boa Já upei Cara, é aquilo Agora a gente tem que levar ele no PVP Vamos Cara, já morreu uma vez, mano Quer morrer de novo Boa, vamos Matei Perfeito Fui Na verdade fui nada Vou pegar a Edima Aqui, ó Boa Volto pra minha ilha Mano Quem não joga a cabeça perde Juro Tá, só tenho ele Não Eu e o green Ele vazou da partida O purple Que eu tô achando Que é o pink Que eu matei Que é a cor muito igual Mas não Tem eu e o green Só Então fechou Espero que o green Não seja tão complicado Né Espero que ele já dê uma facilitadinha Bom Isso Isso Perfeito Já era Já era, galera Já tamo full Iron E ok Tá Preciso de mais um Dima Vai, vai, vai Vai Boa E agora eu venho aqui E Nossa Juro Que eu pensei Putz, quase Eu já falei Putz, comprei errado Bom É aquilo É aquilo, mano Agora é hora do pau Vamos É hora de quebrar o Preusons aqui Tá ligado Partiu o green Onde que ele tá? Lá Fechou Tá, vamos pro meio Já que eu tenho muito bloco Tem, não tô nem aí pra gastar Então tipo, vamos pro meio Rapidão Eu faço isso aí aqui, galera Porque tipo, quando você tá fazendo ponte Mano, é muito perigoso Alguém vim, tipo Vamos, tá ligado Te levar por trás Então Puxa, ele nem protegia o ovo, mano Vamos Mano, acho que tô dando o maior rolê à toa Juro Mas ora Calma Cara, não liga, velho Vou atrás desse green Juro por tudo Ele deve tá na minha ilha já Mas Vamos que vamos, né Tá ligado Tipo, nós é louco E nós é muito louco Tá ligado Nós é tipo, louco pra caramba Nós é muito louco Mas vamos que vamos Tá ligado A gente é um cara que vive a vida, né mano A gente vive meio que sem medo E tal E é basicamente isso A nossa vida Tipo Ele veio o cara Mas aí que tá Cadê o humilhante Deve tá na minha ilha Não sei Deve tá, mas Juro, cadê esse cara Caraca, velho Cadê esse cara É tipo, não tem por onde ele Juro Deixa eu voltar pra mim Calma Eu acho que ele deve tá quebrando meu ovo Tipo, não duvido Ou ele tá brincando Esconde-esconde Ou ele tá quebrando meu ovo Bom Acho que é a resposta Pra esse esconde-esconde Pera Cara Sempre é o time verde Que me ferra Na Egg Horse Tá ligado Sempre Pera Vamos voltar pra minha ilha Tipo, muito rápido Velho Juro por Deus Cadê esse cara Calma, galera Nossa, fiz tipo Ponte no mapa inteiro Mano Acho que eu vi ele Mano Cadê Juro Cadê esse cara Ai, meu Deus Eu só que ódio, mano Pera Deixa eu vir aqui Comprei Tá Tracou Vamos Acho que vai apontar Eu odeio ter que comprar a bússola Mas É a life Tá ligado É a life O cara tá com capiroto Full iron E Espada de dima E eu vou morrer E é nóis Tá Tá Achei Tá ali Mano Eu não vi esse cara Ou eu sou Eu sou muito burro Tipo Sei lá, né Só uma pergunta mesmo Meio aleatório E tal E tudo mais Mas O reverso Ele tem que entender uma coisa Esse cara Tipo assim, amigão Eu reverso Não tenho dó de ninguém Entendeu Ui Opa Calma Amizade Oh Boa, vamo Boa, mano É nóis, moleque É nóis, moleque É nóis, moleque Vamo que vamo PVP, mano Vai, me dá um trabalhinho Vai Que ninguém de seus amigos Que me deu trabalho hoje Vamo Ah Então você é o cara do trabalhoso Mano Você é chato Juro Corre de mim Você não pode correr, mano Boa, vamo É, ele pode Tá, galera Vamo pegar ele Boa É agora, mano Falou, parça Falou, mano GG Senhor Pedro Reverso Ruim Mais uma vitória Pro reverso Cara, não tem o que falar, mano Venceu no Murder Venceu no Bad Wars E agora no Egg Wars Comentem aí o próximo minigame Pro reverso jogar Porque vai ser muito legal mesmo Cara, juro Senhor Pedro Reverso Ele é do mal Tipo, não tem piedade Não tem uma piedade na vida E tal E tudo mais Então é isso Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no meu canal Eu posto 3 vídeos por dia 1h30, 7h da noite 9h da noite E lembrando que essa semana aqui Sábado tem João Pessoa No Festival ADR Domingo Recife Então, cara Compre os ingressos Se você for dessa cidade Pra conhecer eu e a ADR inteira Beleza? Tamo junto Comenta e deixa o like, tá? Comenta o minigame Que vocês querem ver o reverso E deixa muito like Pra continuar o reverso E é isso Falou Segue nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Snapchat, Champagne Do canal Tem o aplicativo do canal Pra Android E ative as notificações Do canal Pra não perder nenhum vídeo Falou E foi Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo O vídeo até aqui Por favor, deixa o like No vídeo que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau